Oi galera do Youtube, olha os peixes, vocês estão vendo cada peixão ali Olha pra isso, deixa eu ver o outro lado aqui gente, se tem peixe Oh, não tem não, os peixes, daqui sumiu tudo Que pena, minha sandália quase já caindo E ali tem os peixes Olha os peixes Oh, que pena, quase de novo ia cair em minha sandália Olha aquele peixe ali, um peixe grandão E tchau, tchau, até o próximo vídeo, tchau, tchau, tchau Olha aqui, olha os peixes, olha os peixes Os peixes aqui é gigante, viu Tchau